O deputado petista Raul Ponte fez uma síntese do plano de sustentabilidade financeira apresentado pelo governo Tarso Gerro. O deputado defendeu a importância da aprovação das iniciativas como forma de sustentar o equilíbrio das finanças públicas, visando garantir os investimentos necessários em saúde, educação, segurança pública e desenvolvimento econômico social. Eu entendo que ele deve ser aprovado, já há um bom debate, uma boa discussão com a base aliada e os demais partidos do campo da oposição não tem nenhum argumento, nenhuma razão para não aprovar essas matérias, porque como o próprio nome diz, é um plano de sustentabilidade do Estado, não é uma questão específica de governo. O projeto, por exemplo, da questão previdenciária é um projeto que retoma quatro anos de debate aqui na Casa, diálogo semelhante enviado pela governadora Iedo. Durante o governo Vigo também, nós ficamos longo tempo aqui tramitando o projeto e não votou. Chegamos agora a uma situação insustentável que é esta desigualdade enorme entre o que o Estado paga para o fundo e aquilo que os funcionários arrecadam pela sua parte, ser apenas um quinto daquilo que o Estado gasta hoje efetivamente com a folha de nativos. Então, há necessidade de se ter uma previdência que até hoje não foi estruturada plenamente e o projeto caminha nessa direção. Cria um teto de R$ 13.700, até este valor que é semelhante ao do INSS, não há nenhuma mudança, portanto, mais de 80% dos funcionários não terão nenhuma mudança na sua previdência e acima disto vai se criar um fundo, digamos, para o futuro, ou seja, para os funcionários que entrarem agora no setor público a partir da lei aprovada, este fundo será composto de uma contribuição um por um. Os servidores pagarão 11%, o Estado outros 11% e este fundo de capitalização formará uma espécie de fundo previdenciário no futuro para que daqui a algumas décadas o Estado se descomprometa de recursos orçamentários para manter a previdência dos seus funcionários. E a questão da vistoria ambiental nos veículos é uma lei já em vigor, que uma legislação federal veio junto com o Código de Trânsito Brasileiro e não tem regime de urgência e eu entendo que também será aprovada, já que é uma regulamentação federal, o Estado apenas está regulamentando isto em parceria com os municípios e garantindo que os municípios e o Estado possam prestar serviço com valores bem menores e ter também algum retorno do ponto de vista do trabalho, ligado ao Código de Trânsito Brasileiro, que é para onde devem se dirigir os recursos deste serviço, desta taxa que vai inspecionar a qualidade dos equipamentos ambientais dos veículos. Assim como hoje nos precatórios existe um limite orçamentário, o Estado se compromete anualmente a pagar apenas 1,5% da sua receita líquida em precatórios para ter previsibilidade, para que o orçamento seja previsível. Então esta é a proposta para as RPVs. Ou seja, a RPV também passaria a ter um limite, ou seja, um limite no orçamento de 1,5% e com isso permite previsibilidade para este governo e para outros governos. É impossível querer que a RPV, se tiver milhares, centenas e milhares de julgamentos no tribunal, que isto automaticamente e imediatamente seja pago pelo Estado. Não, qualquer gasto orçamentário tem que ter previsibilidade. E é isso que o governo está fazendo. Não é nenhum calote, não é nenhuma diminuição do valor das RPVs, é simplesmente estabelecer um teto anual para que as RPVs possam ser ordenadas no orçamento público com capacidade de pagamento seguro. Portanto, são três projetos extremamente simples. Não há o que inventar do ponto de vista de argumentação oposicionista sobre eles. E nós esperamos que os três sejam aprovados com tranquilidade aqui na Assembleia.